Deixa eu trazer duas perguntas. A primeira, voltar ao assunto, você falou até palmas para o Haddad pelo que tem conseguido fazer, mas tem um desafio à frente, essa prova do pudim. Está otimista com o que pode vir? Ou como todo brasileiro tem que acabar ficando naturalmente preocupado? Enfim, como é que está o seu sentimento em relação a isso? Eu acho que o Congresso quer e vai aprovar algumas reformas institucionais super importantes e acho que a grande mudança pela qual o Brasil passou não é a mudança em que a esquerda ficou menos esquerda, é a mudança onde o Congresso virou protagonista da política pública local. Durante o governo Bolsonaro, na prática, o que aconteceu foi que houve uma transferência importante de protagonismo ainda na época do Rodrigo Maia para o Congresso. e como o Congresso é um Congresso que tem suas limitações, mas definitivamente tem um perfil que é aquele perfil centrista, no fundo, no fundo, no fundo, ele é um Congresso irresponsável com moderação e gastador com moderação, mas que, espero com moderação, espero eu, mas que que acha importante aprovar reformas institucionais. Claramente, o Lira, o Rodrigo teve a da Previdência, o Rodrigo teve a da Previdência e o Lira quer ter a reforma tributária. Além disso, eu vejo o Ministério da Fazenda se preocupando com reformas microeconômicas, como na nossa época do Lula 1, que são reformas importantes. Eu vejo a equipe do Haddad trabalhando em reformas, acho que importantes, sim. Eu espero que eles se coordenem com o Congresso e venham a capitanear mais uma mudança da lei de recuperação judicial e falências. Acho que dessa vez a gente já mudou muita coisa na lei de recuperação judicial para facilitar o processo, mas a gente acabou não mexendo no capítulo de falências e, cara, falência no Brasil não funciona e como falência não funciona, a empresa sabe que não é uma alternativa e o juiz sabe que não é uma alternativa, então as empresas são insuscetíveis de falência porque ninguém quer o ônus de quebrar uma empresa. Então, as coisas mais absurdas acontecem nas RJs porque ninguém tem coragem de apertar o botão da falência. Então isso precisa mudar no Brasil urgente e acho que tanto o Congresso quanto o governo entendem isso. Eu estou otimista em relação a algumas reformas institucionais e estou moderadamente pessimista em relação ao fiscal. Eu vou ficar muito surpreso se o governo entregar o resultado fiscal com qualidade, pelo menos dentro do que está no arcabouço, até o próximo ciclo eleitoral. Eu acho que vai funcionar muito bem nos primeiros dois anos e depois vai desandar e espero muito estar errado. Espero muito estar errado. Sabe o que eu lembrei agora? uma live recente que teve do Favete Rafael Favete da Fato para os clientes do Elf da Empiricus uma live que não foi aberta mas ele falou sobre a questão do alfa e do beta do governo que quando ele estava explicando um pouco da reforma o texto da reforma tributária falou que no final do dia isso vai gerar um beta positivo para o governo mas a geração de alfa depende muito de quem vai estar lá não importa muito se é Lula ou se é Bolsonaro vai muito mais o beta vai ser positivo não importa quem seja o político mas o alfa acho que seria um seria um papo bom o Goldberg com o Favete porque até nessa questão da geração de alfa me veio agora essa ideia calcular um alfa político não deve ser fácil até achei curioso ele usar esse termo é olha essa reforma primeiro assim o Bernardo Api ele é um ele é um herói a paciência a predestinação eu conheço ele há muito tempo a gente trabalhou junto no primeiro governo Lula eu era uma criança e tinha muita paciência comigo você tinha quantos anos no 2003? o Lula me nomeou eu tinha 27 tinha acabado de fazer 27 26 para 27 era muito novo muito muito novo e todos eles eram mais velhos então fui eu o Marcos Lisboa o Beca o Bernardo Api o Joaquim Levy e depois o Murilo Portugal todos eles eram bem mais velhos todos eles tinham uma paciência enorme comigo aprendi muito com eles gosto somos amigos gosto muito deles e tal e o Beca o Bernardo Api ele é um ele é incrível um herói uma estátua de sujeito uma que ele ele realmente quer resolver quer fazer e eu concordo com ele no seguinte do ponto de ser de produtividade da economia brasileira aqui no longo prazo a única coisa que pode tirar a gente dessa ratoeira é produtividade a única e não tem bala de prata para produtividade ninguém sabe a verdade é que ninguém sabe todo mundo fala é educação se olha a evidência ninguém sabe exatamente qual é a bala de prata se é que tem uma bala de prata mas o sistema tributário brasileiro claramente é um gargalo para a gente para a gente melhorar a produtividade claramente agora não é um negócio que vai dar voto amanhã não é e não é um negócio que você vai sentir o efeito na economia amanhã e a forma como ela vai ser implementada e regulamentada é importantíssima que de novo tem aquelas coisas do tipo assim ah o empresário gasta muito tempo com impostos indiretos no Brasil e agora a gente vai ter o IVA dual e a gente vai unificar ISS e CMS ISS no município e SMS nos estados com os federais que são o IPI o imposto de importação na verdade vai virar imposto seletivo lá o IPI e PIS e COFINS legal né é unificação dos tributos indiretos obrigações acessórias porque pagar o imposto não é só pagar o imposto é manter toda aquela escrituração que prova para os diferentes fiscos que você está pagando imposto do jeito certo se acreditando e debitando do jeito certo quem vai dizer quais são as obrigações acessórias nesse IVA dual outro dia eu tive essa discussão com um dos consultores que está ajudando na reforma tributária ele me falou ah não vai ter falei oi como assim não vai ter alguém vai dizer como é que você prova que você acreditou isso aí criaram o conselho federativo que eu batizei a Super Cefaz como é que vai ser a Super Cefaz que aí você precisa ter a Super Cefaz e precisa ter a Super Cefaz dialogando com a Secretaria da Receita Federal e se você tiver aliás uma Super Cefaz que tem um set de obrigações acessórias diferentes da Receita Federal você vai substituir seis por quatro mas não por um do ponto de vista de quão quão oneroso é o dia a dia do empresário brasileiro então tem uma coisa que e isso aí você vai discutir no congresso obrigação acessória você vai ficar na mão de quem implementa esse negócio no dia seguinte isso aí não dá jornal não dá manchete não vai não vai ter a manchete do valor econômico amanhã não vai ser polêmica na discussão das obrigações acessórias e da fita magnética para apropriação do crédito de CMS pela Secretaria da Fazenda da Bahia mas no dia a dia do empresário ele falava o que eu faço com isso qual que é o software qual que é o computador como é que eu alimento como é que eu faço qual que é o sistema como é que isso conversa com o meu RP a vida do empresário é essa não é o IVA dual versus o CMS então eu tenho eu tenho muita preocupação em relação a implementação dela mas eu acho que ela é super importante super importante super assim acho que é é reforma se bem feita ela é mais importante do que a reforma da Previdência ela pode ser mais importante do que foi a reforma da Previdência o que? sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? o que custa se inscrever deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo além disso você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças então faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui e se inscreva-se